Olha, uma tentativa de homicídio, um corre-corre aqui de uma viatura da polícia do raio e um helicóptero do senhor Paé. A informação é que houve uma tentativa de homicídio nas proximidades aqui do fórum entre o Norte e Shopping, certo? E as viaturas estão em perseguição ao exacusado ou o acusado, certo? A informação é que este acusado acabou efetuando algum disparo de arma de fogo em um desafeto seu e a polícia começou a persegui-lo porque estava nas proximidades. Aqui você vê no detalhe da imagem o helicóptero do senhor Paé fazendo uma varredura aqui nesses matagais, certo? E a gente já mostra aí no detalhe da imagem. A polícia está à procura do acusado. Ali uma viatura do raio juntamente com as motos do raio, motopatrulhamento, estão aqui no local fazendo uma verdadeira varredura aqui nesse local. E a gente mostra aí no detalhe da imagem. A qualquer momento o indivíduo poderá ser preso, certo? E a gente acompanha aí no detalhe da imagem. Você vê aí, portanto, o voo rasante do helicóptero do senhor Paé. A gente mostra no detalhe da imagem. Ah, não há uma mínima possibilidade, se ele estiver aí no local, sair correndo ou se embrenhar em algum mato, né? Uma mata imensa aqui nas proximidades do fórum, juntamente aqui no bairro do Dom Expedito. A gente mostra aí no detalhe da imagem. O trabalho das equipes de policiais no local. E as informações vão chegando, a gente vai trazendo aí para os amigos internautas que têm acessado aí, portanto, os blogs da cidade de Sobral. Logo abaixo, você vai ver aí outro vídeo com a nossa matéria com mais informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.